Seia Cloud Service HumanasMente, Configurar Organizações e Usuários A estrutura da organização é usada para permissões e agrupamento de objetos diferentes, como tiques no sistema. Você pode optar por definir a estrutura da organização com base nos departamentos ou locais dentro da sua empresa. Se for um provedor de serviços gerenciados, é provável que você deseje criar uma organização exclusiva na raiz para cada um de seus clientes. Os usuários definem o acesso e as permissões de uma pessoa dentro do sistema. É possível criar usuários que tenham permissão para efetuar logon e acessar o aplicativo e outros usuários que podem ser usuários finais em um tiquete, mas que não podem efetuar logon. No final deste vídeo, você poderá definir sua hierarquia organizacional e adicionar a equipe ao sistema. Acompanhe este vídeo para ver como configurar organizações e usuários. Você pode iniciar imediatamente adicionando suas organizações e usuários manualmente. Para carregar dados em massa ou usar a sincronização do Active Directory, consulte a etapa 10, Configuração Avançada. Para começar, clique na guia Gerenciar. Agora, selecione Ferramentas. Em seguida, clique no campo Pesquisar, localizado no canto superior direito da tela. Digite Org. Agora, selecione sua organização. Aqui, é possível criar e gerenciar sua estrutura organizacional. Você pode procurar qualquer organização, na sua hierarquia. Você também pode ver a exibição hierárquica de nossas organizações, CEA Education e CEA Education 2. Essas são organizações irmãs. Para exibir as organizações filhas da organização exibida aqui, clique na seta ao lado de CEA Education 2. São exibidas as organizações filhas que pertencem à organização CEA Education 2. Para voltar para a hierarquia organizacional, clique no botão Raiz. Para desativar uma organização, basta selecionar o botão Desativar Organização. Ele não exclui a organização, no entanto, torna inativa. O botão Adicionar uma nova organização irmã permite adicionar uma nova organização no mesmo nível da selecionada no momento. O botão Adicionar Organização filha permite adicionar organizações para criar a hierarquia. É possível salvar o seu trabalho selecionando o botão Salvar, que salvará qualquer modificação na estrutura organizacional feita. Finalmente, o botão Salvar e Sair permitirá salvar seu trabalho e sair da tela. A guia Usuários abaixo permite gerenciar os usuários. A guia Anexos permite anexar documentos referentes à estrutura organizacional. A guia Grupos permite gerenciar quaisquer grupos que podem estar relacionados à organização. A guia Geral exibe o nome e o local da organização. É também a guia onde você pode alterar o logotipo que os usuários desta organização visualizarão no canto superior esquerdo da interface. Navegue até o novo arquivo escolhido e selecione seu logotipo que representará a estrutura organizacional e as organizações filhas. Agora, clique na guia Ferramentas para gerenciar os usuários. Agora, clique no campo de Pesquisa e Digite Usuários. Clique em Usuários para criar e gerenciar usuários. Em seguida, para criar um usuário, clique em Criar usuário. Agora, insira os itens necessários para a criação de um novo usuário e selecione o tipo de licença. O tipo de licença determinará o que o usuário, poderá fazer no Cia Cloud Service semanalmente. Os usuários de autoatendimento podem criar e atualizar seus próprios tickets. As licenças flutuantes e fixas normalmente são usadas pelos analistas que gerenciam os tickets. As licenças de serviços web são usadas para integrações. Para receber mais informações sobre nossos direitos organizacionais, acesse a Central de Assinaturas e Gerenciamento Administrativo. Em seguida, vamos ver um usuário típico. Clique em Filtrar. Clique no botão Limpar para limpar todas as condições de pesquisa anteriores. Clique em Aplicar. Clique na seta Suspensa. É possível selecionar o menu Editar Propriedades ou clicar duas vezes no usuário. Clique em Funções. Você, geralmente, atribui permissões a uma função e atribui grupos para serem integrantes de uma função específica. Agora, clique em Grupos. Gimprende faz parte do grupo de administração, que é seu grupo principal. Os grupos são uma maneira de associar usuários a um determinado grupo de suporte para trabalhar em uma fila de tickets. Os grupos também definem permissões como direitos de administração no sistema. Agora que já concluiu este vídeo, você será capaz de definir sua hierarquia organizacional e adicionar a equipe ao sistema. Inscreva-se no Cia Educate Channel no YouTube e navegue até o Cia Cloud Service ManasMint para obter uma lista completa das listas de reprodução disponíveis. Visite o wiki da documentação e participe da comunidade do Cia Cloud Service ManasMint. Obrigado. O Cia Cloud Service ManasMint. Obrigado.